Olá amigos da Tribuna do Paraná, estamos a caminho de Buenos Aires porque vamos acompanhar de perto o jogão entre Atlético e River Plate pela final da Recopa Sul-Americana. Lembrando que no jogo de ida o Furacão venceu por 1 a 0, então tem a vantagem do empate, então a partida que vai acontecer na quinta-feira a partir das 21h30 lá no Monumental de Nunes, o Atlético chega com uma vantagem para essa finalíssima. A movimentação para o jogo já está grande, inclusive encontramos alguns torcedores do Atlético rumo a Buenos Aires, como é o caso do Marcos. Olá Marcos, tudo bom? Expectativa grande para o jogo. Olá Juliana, prazer estar falando contigo. Expectativa grande, a intenção é voltar com essa taça de Buenos Aires e ir lá com a nossa torcida, cantar o jogo todo e apoiar o nosso Furacão. Bom, hoje ainda é segunda-feira, o jogo é só na quinta. Por que você está indo tão antes assim para apoiar o Atlético? Ansiedade, né? Ansiedade, a gente nunca passou por isso, mais um título internacional, então vamos curtir todo momento. Então vale lembrar, como o Marcos falou, que este pode ser o segundo título internacional da história do rubro negro que já venceu a Sul-Americana em dezembro do ano passado, diante do Júnior Barranquilha e agora chega a essa finalíssima da Recopa. Marcos, qual que é o teu palpite de placar? Olha, eu acho que vai ficar 2x1 para a gente, o jogo vai ser sofrido, tá? 2x1 Furacão, certeza. E você acha que dessa vez o argentino Marco Rubem vai aprontar ali na própria terra, diante dos hermanos? Certeza, um Marco Rubem e Nicão, os dois. Para mim o Nicão vai, ele sofreu algumas, teve algumas coisas racistas aí que falaram do último jogo, eu acho que ele vai calar a boca dos argentinos em próprio solo argentino. Bacana, boa sorte, bom jogo para você, boa viagem e fiquem ligados em todos os detalhes que a Tribuna do Paraná vai trazer para você aí até o jogo. Valeu e tamo junto!